Olá, gente, bem-vindo ao nosso canal. Tá com cara nova? Tá chamando você pra assistir alguns programas novos. Freixada de quinta? Toda quinta-feira eu vou estar aqui debatendo temas importantes. A gente vai começar com milícia. Olha, a milícia já elegeu... Mas vamos falar de várias coisas sobre democracia, política, Brasília, Rio de Janeiro. Vamos falar de coisa séria, coisa boa. Coisa boa não é? E coisas que você vai sugerir. Se inscreva no nosso canal. Toque no sininho pra ser avisado. É bom, até o contrato. Vamos lá? Vamos lá. E convide os seus amigos e amigas pra entrar aqui no nosso canal do YouTube com uma nova cara. Espero vocês.